Olha, minha gente, quadrilha promove terror durante assalto a banco em Morrides. No dia 4, no último dia 4, o assalto aconteceu em Matinhos, da mesma forma, talvez seja até a mesma quadrilha. Depois em 4 Barras e agora em Morrides. E quando aconteceu o assalto em Matinhos, eu comentei aqui, Matinhos, praticamente duas saídas. Uma para a Balsa, que não tem como os caras fugirem, outra para a Praia de Leste ou o Alexandre Matinhos. Mesmo assim, os bandidos fugiram e, olha, hoje eles praticaram roubo na cidade, da mesma forma, na cidade de Morrides. Como eu disse aqui, novamente, em menos de 15 dias, os bandidos, ou bandidos fortemente armados, assaltaram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, dessa vez em Morrides, no litoral do Paraná. Aconteceu hoje, no meio da tarde, no município de Morrides. De acordo com as primeiras informações levantadas pela nossa equipe, um vigilante e o gerente foram mantidos reféns, pela associação criminosa, que na fuga ainda efetou disparos contra a porta e entraram no banco. Os cílios foram tão altos, olha aí, olha. Foram tão altos que até os investigadores da Delegacia de Morrides conseguiram ouvir. Um cerco foi montado na região, mas até o momento ninguém foi localizado, ninguém foi preso, pelo menos até agora, viu? Tá aí, olha. Que barbaridade, hein? Até agora ninguém foi preso, ninguém foi preso. Tá aí. Olha o estado que ficou a agência completamente destruída, viu? Bom, vou lá atrás. Olha, até o momento nenhum suspeito foi localizado ou preso, viu? O caso recente aconteceu na cidade de Matinhos, também no litoral. Lembro desse caso, né? Criminosos renderam os clientes, pedestres que passavam pela região e promoveram um verdadeiro pânico. Acontece que dois dias após o crime, todos, né, todos os suspeitos envolvendo o assalto foram presos. Neste momento, a agência da Polícia Federal e também da Polícia Militar e Civil, o pessoal do COP, estão deslocando até Morreza, onde fica, né, para investigar e para fazer um cerco na região para tentar localizar e prender esses bandidos. Mas é exatamente aquilo que eu falei aqui, durante o roubo de Matinhos e 4 Barras, minha gente. Esse tipo de roubo, ele é considerado, ele entra no artigo 155, furto qualificado. Ele não entra como artigo 157, o assalto. E aí, entrando no artigo 155, né, é considerado um crime de menor, veja só, potencial ofensivo. Que dá até 4 anos de cadeia, o cara paga a fiança e vai para as ruas. Então, se um bandido desse for localizado e preso, ele paga a fiança e vai para as ruas. Uma barbaridade, viu? Ah, louco!